E aí gente, como é que vocês estão? Sei que tô desaparecida, mas eu já expliquei porquê Nas redes sociais eu tô um pouco desaparecida, é por causa da minha câmera Que não sei se vocês estão percebendo, mas ela tá bem escura Agora eu tô gravando na frontal, que pra ficar tudo nos conformes, tudo direitinho E hoje eu vou falar pra vocês, como vocês já viram ter visto aí na legenda do título do vídeo Vou falar sobre os produtos de cabelo do momento Foi os últimos produtos de cabelo que eu tenho usado pra pentear, tá, creme de pentear E eu vou falar pra vocês, eu vou começar falando por esse que eu usei no meu cabelo Eu lavei meu cabelo hoje, por isso que eu tô de bonita, porque meu cabelo não fica legal no primeiro dia Então ele já tá seco, ó Não, na real eu não vou falar sobre esse, que esse aqui é o que eu vou ter mais o que falar Vou falar por último Mas meu cabelo eu lavei hoje E ele tá assim, e eu não gosto dele assim O primeiro que eu vou falar vai ser o que eu falei no outro vídeo sobre cabelo também Que é esse aqui, que vocês já devem saber tudo dele, mas ele ainda é um queridinho Só que eu tenho uma reclamação a fazer Eu não achei mais esse creme aqui É um finalizador, né Ele incorpora os cachos, realmente o cabelo fica muito, muito foda Mas eu nunca mais achei esse creme em lugar nenhum Na farmácia eu nunca mais achei Mas esse aqui, pra quem não viu o último vídeo eu vou deixar aqui embaixo o link do outro vídeo Pra vocês olharem direitinho Que eu falo bastante sobre esse aqui e o outro Esse aqui é o encorpadão da Gota Cosméticos É uma linha nova Tem shampoo e condicionador também, é muito bom Mas é muito bom esse creme Esse aqui E o outro que eu vou falar pra vocês é esse aqui Esse aqui Que é do origem, né Eu escolho Esse aqui é cachos marcantes É um ativador de cachos Tem queratina E tal Ele dá movimento e volume E volume não Ele dá definição ao cacho E é muito bom Esse aqui deu certo tanto no meu cabelo quanto no cabelo da minha mãe É pra esses tipos aqui de cachos Não sei se vai dar pra enxergar muito bem Porque tá na câmera frontal Mas é um tipo de cachos Bom Eu não sei muito bem qual é o tipo do meu cabelo Eu sou meia burra Libriana Eu escolho vários e sei lá Mas meu cabelo eu acho que ele é meio Ele é assim Mas ele tem cacho mais aberto Cacho mais fechado Então Pro meu cabelo serviu esse aqui, tá É o cachos marcantes Da origem Aqui, ó Aqui atrás Eu acho legal esses cremes Que vem com o formato do cacho E esse aqui não diz qual é o nome Do tipo A3C Sei lá Esse aqui é Ele dá por desenho Pra te ver qual é o teu caixa E eu acho isso muito da hora Que é mais fácil do pessoal identificar e tal Esse creme aqui não tem mais nada dentro Eu guardei ele só pra fazer o vídeo mesmo Aquele outro ele também não tem Até porque eu nunca mais achei Mas esse aqui também é um dos meus queridinhos O próximo Que eu vou mostrar É um gel Esse aqui tem porque eu não uso tanto É um gel que ele dá volume no cabelo Tem nem pouquinho dessa Ele é tipo uma geleia por dentro Vou pegar um pouquinho Ó Ele é bem Ele é uma gelatininha Só que ele não chega a ser Que nem um gel Porque ele não é aquela coisa Muito pegajosa Se tu espalhar ele Ele some Passa aqui no meu cabelo O que que eu achei desse gel Ele realmente Dá volume pro cabelo Tá Só que ele seca um pouco do cabelo Não é aquele bagulho Que fica tipo um gel molhado Não é Ele seca o cabelo pra dar o volume É bom é Mas eu não uso ele muito Porque eu acho que Eu não gosto muito do meu cabelo Tão tão seco Porque Sei lá Me rita um pouco Eu gosto dele mais definido Sabe E aqui diz que é uma geleia Com wave Wave max É É muito bom Esse aqui é da origem Do origem também Tem outros tipos de gel Desses aqui Esse aqui foi o único que eu usei E eu gosto bastante E ele dura bastante Porque Ele é de 510 gramas É muito bom Fora que a embalagem é muito bonitinha O outro eu nem mostrei pra vocês Mas o outro ele é de 500 gramas Então vem bastante E o preço é super acessível Não passa nada de Deixa eu ver Não passa de 15 reais Um creme desses aqui Tá E o último Que é o que eu Arrumei meu cabelo Que é o meu xodol É esse aqui da seda É o Eu amo cachos Que é o Esperado nas blogueiras Eu já amei Mas aqui É o Bom cachos Livres, leves e solto Esse aqui é pro Tipo de cabelo 2A, B, C 3A Então assim Eu não sei se é um tipo de cabelo Desses Mas Ah tá aqui É sim É bem o tipo do meu cabelo Aqui atrás tem um negocinho chamado Cachômetro Que vai mostrar os tipos de cacho Sempre é bom procurar antes de comprar Pra ver se é real Pra dar certinho Mas esse aqui deu muito certo E eu nem olhei esse negocinho Ele é um creme pra pentear Ele é hidratante E ele dá movimento no cabelo E real Fica muito bom E o cabelo fica bem leve Não fica aquela coisa pesada E também tem água de coco Nesse creme aqui Dá pra ver Porque a textura dele é bem diferente E ele tem também óleo de macadamia Que eu gosto bastante Ó Ai não vai ficar até ruim eu mostrar Porque ele é bem molinho Bem levinho Vou mostrar aqui pra vocês Ó Ó Ele é bem levinho Agora vou ter que passar no meu cabelo E é uma coisa muito gostosa Minha cara É uma coisa muito gostosinha Tem um cheirinho bem agradável Eu finalizei ele com meu cabelo Com ele hoje E eu não gosto Não sei vocês Mas eu não gosto do meu cabelo No primeiro dia que eu lavo Ó Eu lavei ele e ficou assim Eu não gosto Eu vou passar um pouco mais de creme dele Antes de dormir Daqui pra baixo E amanhã quando eu acordar Ele vai estar super lindo E é no outro dia Que eu vou gostar do meu cabelo Quando eu lavo Ó Ele fica bem levezinho E é bem bom mesmo Eu recomendo Pra quem tem esse tipo de cabelo E quem não tem Procura Porque desse aqui tem vários Esse aqui é o novo O novo creme da seda E tá muito bom Muito foda mesmo E fora que a embalagem É super bonitinha E também É de É bastante É 500mg Então tipo assim Vale muito a pena Porque não adianta Eu Que tenho cabelo comprido Sofro muito com esse lance De comprar o creme E ele acabar rápido Porque Como é muito cabelo Cabelo cacheado Tem que ser hidratado Então não adianta Comprar um pouquinho De creme E E acaba rápido Às vezes o creme é caro É um pouquinho creme E não adianta Então é melhor comprar Uma coisa que seja boa E venha bastante Ou venha numa quantidade suficiente Que dê pra nutrir o cabelo Mas é isso aí gente O próximo vídeo Que eu vou fazer É sobre cabelo Se vocês quiserem Vai ser com a minha mãe Eu ia chamar ela agora Mas ela chegou do serviço Estou um pouco cansada Pra falar sobre o cabelo dela Que o cabelo Ela tava em transição E agora o cabelo dela Já tá lindo Já tá grande E ela tá cuidando dele A full Talvez até ela esteja Cuidando mais do dela Do que eu cuido do meu Mas Tá muito lindo o cabelo dela E agora ela tá Se aceitando muito Melhor do que antes E é isso aí gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo de cabelo Eu tava devendo vídeo Eu sei Agora eu vou voltar no canal Nem que seja com meus Blogzinhos idiotas Pra vocês Mas é isso aí gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like Se vocês não são inscritos Se inscrevam Compartilhem Mande pros amiguinhos E pro pessoal Dos cachos É isso aí gente Falou E tchau Tchau Tchau